Fala amigos, Luciano Braga Luthier passando para mostrar mais um trabalho concluído Desta vez é um violão clássico, violão nylon E esse violão vai para Minas Gerais, para a cidade de São Bento Abade Para o amigo Laurecy, que inclusive já é o terceiro instrumento que ele encomenda comigo Esse aqui vai ser o casal da viola dele É um violão de tampo de abeto alemão A escala dele E o cavalete é o jacarandá baiano As tarraxas são da Rosine dos Oito Dentes O braço é o cedro rosa E o fundo dela, do violão aliás E as laterais são o jacarandá indiano Os filetes também são de cedro rosa Eu não sei tocar muito o violão, mas eu vou tentar ganhar alguma coisinha para vocês aí Tá bom? E as laterais são de cedro rosa 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 Juno rosa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal